Vamos lá. A função da respiração é essencial à manutenção da vida, óbvio, né? E pode ser definida de um modo simplificado, como a troca de gases entre células do organismo e a atmosfera. Beleza. Considerando o tema exposto, a senhora vai para o governo dele, vai para a foto. Só com água aqui, ó. Então, vamos lá, né, pessoal? Sobre o sistema respiratório, o que vocês têm que entender? Vocês têm que entender sobre a fisiologia e a anatomia do sistema, tá? Então, na primeira letra ele coloca o seguinte, ó. A hematose, que vocês sabem que é uma troca gasosa, é um processo de oxigenação do sangue. O oxigênio atravessa as paredes dos alvéolos e dos capilares e entra nas hemácias. Combinando-se com a hemoglobina, que tem a capacidade de associar gases respiratórios. Então, assim, pessoal, não sei se vocês lembram, né? As células que são transportadoras de oxigênio e gás carbônico, ou seja, transportadoras de gases aqui no nosso organismo, tá? É justamente quem? As hemácias, né? As hemácias, pessoal, são células anucleadas, ou seja, são células que não têm núcleo, tá? Dessa forma, elas conseguem agregar uma maior parte da proteína que a gente chama de hemoglobina. E essa hemoglobina, ela vai acabar armazendo tudo em ferro pra conseguir transportar esses gases. Então, vamos lá, pessoal, revisar um pouquinho aqui sobre o nosso sistema respiratório. Então, o primeiro passo aqui que eu queria revisar com vocês seria a anatomia, tá? Então, assim, lembrar, anatomia, beleza? Depois da anatomia, eu quero lembrar com vocês a parte da fisiologia. Então, vamos lá. Quando a gente pensa na anatomia do sistema respiratório em si... Deixa eu pegar aqui, rapidinho. Quero que vocês lembram alguma coisa. Primeira coisa aqui, vai. Quem é responsável por essa movimentação de inspiração e inspiração, tá? São os músculos acessórios aqui do pulmão. Então, vamos lá. Quem são esses músculos? A gente vai ter os intercostais e o diatragma como os principais. Mas a gente também pode colocar ali, por exemplo, o músculo abdominal. Então, vocês pensam, pessoal. Uma pessoa que teve uma fratura de costela, obviamente, vai cometer também toda a questão da movimentação. Além de, obviamente, ter machucado o local, né? Então, assim, outro ponto também que vocês têm que fazer é o seguinte. Além de intercostal e diatragma, a gente vai ter ali os músculos do abdômen trabalhando na respiração. Então, a gente vai ter o músculo cerrate superior. A gente vai ter o peitoral maior também. Não tem quando a gente faz estufa o peito. O peitoral maior também ajuda aqui nessa questão, tá? O músculo subclavicular, tá? Então, que vai subir aqui o peitinho para o clavículo. Isso, o abdômen auxilia bastante. A maior parte da nossa respiração é abdominal, né? Exatamente, tá? Então, peitoral maior, menor, subclavicular, cerrate anterior e superior. Tá? Todos esses aí. Beleza? Aqui, ó. Aqui é uma peça mais real, certo? E, obviamente, né, pessoal? Intercostais e diafragma tem que participar. Então, quando a gente pensa, então, na inspiração, é a entrada do ar. E a inspiração é a saída do ar. O que é que motiva esse ar a entrar e sair aqui do nosso organismo, né, pessoal? Vamos lá. Para o ar entrar, a gente vai ter que ter uma pressão maior do lado de fora e menor do lado de dentro. Então, a gente sempre vai ter um sentido de DDP sempre do maior para o menor. Então, o ar vai de maior pressão para a gente ter menor pressão, tá? Então, como é que a gente faz, então, para reduzir a pressão? A gente aumenta o volume. Então, a partir do momento que a gente aumenta a caixa torácica, a gente vai ter a inspiração acontecendo. Quando a gente reduz esse volume, a gente acaba aumentando a pressão lá dentro, tá? E, por aumentar essa pressão, o ar acaba saindo. Então, lembrar que isso aqui é por meio de uma dedica. Beleza? Como eu estava falando para vocês, na inspiração normal a gente vai ter, então, diafragma intercostal externa, numa situação de reforço. E, numa situação forçada, a gente vai ter ali vários, né? O externo com a hidromastóide, o peitoral maior, o cerráquio, os músculos escalenos participando. Beleza? Outro ponto também muito importante é o seguinte, ó. Só para vocês aqui. Menininho. Alguns, alguns bebês, principalmente, né? Tem algumas respirações que são acessórias. Não sei se vocês já viram, né? Tem alguns bebês que já nascem ali com um batimento nasal. Pode ser um tipo de respiração acessória. Tá bom? A abdominal, como eu estava falando para vocês, ela é muito importante. Então, o músculo reto abdominal, o oblíquo, o externo e o interno, que faz parte também do abdômen. O transverso também faz parte do abdômen. Então, as quatro camadas ali do abdômen, né? O oblíquo interno, externo, o reto e o transverso. Tá? Aqui, ó. Outra coisa também, pessoal. Isso aqui vocês vão perguntar para vocês várias vezes, né? As camadas ali do abdômen, né? Então, olha só. Se a gente for pegar mais ou menos aqui de fora, a gente tem... A gente tem pele, né? Embaixo da pele a gente vai ter aqui uma fáscia superior, que é como se fosse uma necessidade de pulso. Já está falando do tecido conjuntivo já está também, né? Aí, logo abaixo, a gente vai ter o músculo intercostal externo. Depois dele, o interno. Tá? Depois, o íntimo, que é mais interno ainda. Beleza? E aí, embaixo, ó. A gente já consegue ver, ó. As costelas, entende? Olha que interessante. Então, existe o músculo intercostal interno, externo e íntimo. Tá? Que são três filetinhos que vai ter na costela. Tá? Logo após a... A camada de pós. Tanto, pessoal, quando vocês forem fazer, por exemplo, né? Você vai ter que fazer uma... O paciente está com hemotólico, só tem mais a drenagem de pulmão. Só pegar mais ou menos aqui o quinto espaço intercostal e vai fazer um furo com o bisturi, né? Vai dar um rasginho. Quando você rasga, você rasga a pele, você rasga o que precisa de pouso, você só vem com uma pinça, um portável, alguma coisa assim, que enfia aqui dentro do músculo e só abre, assim, ó. Músculo, você nunca precisa cortar. Não cortem músculo. Você só afasta as fibras, que fica mais fácil de precisar de respirar ação. Aí tem respiração acessórios de várias formas, beleza? Faça com vocês rápido. Tá? Outro ponto também muito importante, né, pessoal? Questão circulatória. Acho que vou usar pra vocês aqui. Vocês têm que saber o seguinte, ó. O pulmão e o coração, eles têm uma relação muito íntima, né? Até porque sai o oxigênio do pulmão, vai pro coração, sai o gás carbônico do coração, vai pro pulmão e a gente tem essas hematólicas acontecendo, né? Então, por exemplo, a pessoa vai lá, que nem eu estava falando agora pra vocês, né? Tomou um tiro, tá? Aqui seria uma situação anormal na qual a gente vai ter uma pressão bem maior vindo aqui, ó, fazendo com que o pulmão ele encolhe. A pessoa, obviamente, ela vai ter que funcionar com a clectasia aqui, ó. Vocês têm um raio-x pra mostrar pra vocês? Tá? Então, você consegue ver aqui que tem um raio-x, ó, ficando preto, ó. A extremidade, ela tem que ser, você tem que conseguir enxergar a ravel em branco até o final, tá? Ficar tudo preto porque tem alguma coisa acontecendo. Então, aqui é um caso de pneumotórax, tá? A gente pode ter um hemotórax, seria o sangue fazendo, empurrando, ou, enfim, tá? Outra coisa também que vocês têm que saber, pessoal, no pulmão é o seguinte, tá? Do lado direito, né, a gente vai ter mais espaço, então a gente vai ter três lobos, né? A gente tem o lobo superior, inferior e médio, tá? Já o pulmão esquerdo, como eu tenho o coração, a gente tem que ter só o lobo superior e inferior, beleza? Outro ponto também que é importante você saber, tá? Então, esse aqui, ó. Turgência circular também, pessoal, isso aqui vocês vão viver, vendo isso aqui, tá? É um tipo de insuficiência, tá? Então, por exemplo, se tem um pneumotóxico pertensivo, a gente vai ter que ver com a pressão sendo feita ali nos vasos também e acaba fazendo essa turgência virgulada. Quando a gente pensa em turgência virgulada, é turgência mesmo, pessoal. Parece uma batata aqui, né, maluco, tá? Isso acontece, obviamente, pela questão da vascularização, né, pessoal? A gente vai ter toda a vascularização cefálica aqui, ó, de forma aumentada. Por quê? Logo após que a gente sai do arco aórtico, ó, mas logo assim que a gente sai do arco aórtico, a gente já vai pra cabeça uma parte, o resto vai subir pro corpo, né? Então a cabeça tá tomando uma pressão muito alta, beleza? Mostrando pra vocês aqui mais as páginas importantes, tá? Outro ponto muito importante, pessoal, é você saber o caminho que esse ar percorre, né? Então, por exemplo, a gente vai ter aqui, ó, passou tanto pela cavidade nasal quanto pela cavidade oral, né, a gente vai ter três espaços aqui que, na verdade, é um só. A gente vai ter a nossa nasofaringe, a nossa orofaringe e a laringofaringe, né? Nasofaringe é essa região aqui do nariz todo, né? A orofaringe é essa região que você consegue ver no fundo da sua boca, então se você abrir a boca e botar no espelho assim, você vai conseguir ver a sua garganta no fundo, né? Aquilo é a orofaringe. E abaixo da orofaringe a gente tem a laringofaringe, que a gente também pode chamar de laringe, né? E aí, sim, daqui pra baixo a gente vai ter o quê, pessoal? Traqueia, né? Aqui nessa divisão a gente ainda vai ter aqui a cartilagem cricóide e tireoide, né? Isso aqui também é muito importante, a gente vai precisar mesmo fazer uma tráquea, uma cricotireoidostomia, uma cricotireoidostomia, então depende de onde você estiver cortando aqui, né? É, na verdade é uma consequência, né, Iago? Não quer dizer que uma coisa é igual a outra, né? Pneu motórax é porque tem ar na cavidade do tórax, e aí isso vai fazer uma pressão positiva, ele vai empurrar o pulmão, pressão negativa, perdão. E aí um colapso pulmonar seria uma consequência disso, entendeu? Mas várias coisas podem causar um colapso pulmonar, não é motórax, por exemplo, que não causa. Entendeu? E aí vamos lá, pessoal. Chegou na tráqueia, a gente vai descer, lembrar que a tráqueia, pessoal, é uma cartilagem em forma de C, né? Então se vocês forem ver aqui, ela não é uma cartilagem em anel, ela é um C, ó. Ela vem seguindo a cartilagem aqui, e aqui atrás é uma parte mais muscular, que é essa parte mais posterior dela. Isso acontece por quê, pessoal? Pra gente conseguir também dilatar e contrair a minha tráqueia, tá? Pra gente conseguir dilatar e contrair, a gente precisa desse formato C, beleza? Descendo na tráqueia, pessoal, a gente tem essa bifurcação que a gente chama de carina, e a gente vai dividir aqui essa tráqueia em brônquios, né? Brônquio direito e brônquio esquerdo. Como eu falei pra vocês, o lado direito ele vai ter três vertentes, e o lado esquerdo só duas, tá? Parte superior vai ter ainda mais três lobos, tá? É um superior, médio e inferior, não lembro. Ou é superior, anterior e posterior. A gente vai ter aqui no médio dois lobos, tá? E no inferior, cinco lobos, beleza? Pneumatória, acidente por inércia, pertencedor, tava cá, quando a gente vai ter esse namorado pulmonar, cada um pulmonar, cada um pulmonar, cada um pulmonar... É, exatamente isso que eu falei, né? É isso mesmo, ó. Depois vocês acompanham o chat aí. Um colóxio pulmonar, uma consequência de um pneumotórico, pneumotórico, né? A causa disso aí, pessoal, são vários, né? Não é só acidente, pode ser pertencivo. Beleza? E vamos lá, ó. Outra curiosidade também, pessoal, já perceberam, não sei se vocês perceberam aqui, né? Mas o lado esquerdo, ele é mais horizontalizado, né? E o direito, ele é mais vertical, tá? Isso se dá à origem embrionária. Então, imagina o seguinte, tá? Você tem ali um desenvolvimento do embrião, tá? Quando começa a crescer a traqueia, ela vai descendo reto e aí vai criar um ramo para o lado esquerdo. Então, na verdade, o lado direito, ele é uma continuação da traqueia e o lado esquerdo é um ramo. E esse ramo, ele faz assim, meio deitadinho, porque tem um coração aqui, né? Porque ela fica meio deitado. E é interessante porque, se uma criança, por exemplo, engole uma moeda e aí acaba parando na traqueia, e mesmo se ela tá respirando, ela tende a estar do lado direito, né? Porque assim, ou fica parado aqui no meio em top 2, ou a moeda desce do lado, do lado, do lado direito. É nunca para o esquerdo, né? É muito difícil, mas tem que ir para o lado direito. Outra coisa também interessante é o seguinte, depois da divisão dos bronquios, né? A gente vai ter o quê? Os bronquilos. Esses bronquios, eles vão ser divididos em parte transportadora e parte respiratória. Quando existe uma secreção catálica, essa secreção fica só no pulmão, naquela secreção... Não, ele fica como se fosse na parte de dentro. Imagina que o pulmão são vários tubos, né? Tem uma aula, pessoal, muito massa, que a gente dá na MetaMédia, inclusive, acho que vai voltar no que vem, no final desse ano. No final desse ano, não sei se vai dar tempo, mas ano que vem, a gente deve voltar a fazer. Que é uma aula de anatomia presenciais, né? Em práticas, assim. Aí, dá para ver bonitinho, assim. Tipo, a gente faz uns séculos pulmão, uns séculos coração, uns séculos... E aí, dá para ver. Mas é uma tubulação, entendeu? Então, meio que dentro fica esse muco. Quando você torna essa catarro, por exemplo, por que isso acontece? Vamos imaginar. Por algum motivo, seja um vírus ou uma bactéria, sua via respiratória está inflamando. E quando ela inflama, principalmente mucosa, a tendência é a gente liberar uma secreção mucosa para conseguir meio que expulsar isso aí, né? Então, o catarro vem do tubo da parte dente. Tanto, por exemplo, que tem asmático, é perigoso até esse lume fechar, né? Mas é porque ele está dentro do tubo. Então, a gente tosse, a gente faz uma pressão e acaba saindo, né? Mas, geralmente, fica nas partes, assim, superiores, né? Por isso que, às vezes, a gente consegue expirar, assim, né? E aí, depois, ó, a gente, lembrar, ó, a gente tem aqui, então, os bronquios, tá? Uma parte que vai elevar ainda os gases, né? O oxigênio e o gás carbônico e uma parte que faz a respiração em si. Essa parte que faz a respiração em si, ela vai ser aqui, ó, mais para o final, que é justamente onde a gente vai encontrar os alvéolos, tá? Esse aglomerado de alvéolos a gente pode chamar de ácidos, tá? Então, ácidos é como se fosse um coletivo de alvéolos. E aí, essa parte do bronquio terminal com o bronquio respiratório, junto com os alvéolos, a gente pode chamar de lóbulo, tá? O lóbulo, né? Que seria justamente a parte mais inspiratória mesmo do pulmão, tá? Lóbulo, aí, ó. Aqui, ó, como vocês conseguem ver, são vários alvéolos, ó. Vários alvéolos. E é interessante, pessoal, que isso aqui, quando você faz o corte, né? A gente consegue ver os poros. A gente está chamando de poros de crânio, tá? Então, os famosos poros de crânio, dentro do saco alvéolos. Então, se você cortar um saco alvéolos, você consegue ver, tá? Outro ponto também, que é até o próximo tema que eu já estou falando, esse aqui é o musculo liso, tá, pessoal? O pulmão é musculo liso, então. O que recobre o pulmão, o que faz com que ele dilate, e contraia, é o musculo liso. Então, você não tem controle com o pulmão de contar isso. Você tem controle com outros músculos aqui, acessórios à respiração. Agora, o pulmão ensina, tá? Tá? Vou contar o ponto pra vocês, né? As divisões aqui dos lobos, né? Então, o lobo superior, ele é o apical, posterior, anterior. Fazer pra vocês, cara. O apical, posterior, superior. O médio, lateral, medial. Inferior, superior, medial, anterior, lateral e posterior. Tá? Eu lembro que... Faz tempo, né? Há uns seis anos atrás, eu fiz um... Tive que fazer um trabalho de anatomia disso aqui, de montar um pulmão, tá? Enfim, vamos lá. Do lado esquerdo, como eu mostrei pra vocês, a gente vai ter só dois lobos, superior e inferior. Sendo que o superior vai ter um apical, posterior, um anterior, um lingular, superior e inferior. E do inferior, a gente vai ter superior, o basilar, medial, basilar, anterior, basilar, lateral e basilar, posterior. Tá? Aqui, ó. Aqui, pessoal, é como se a gente fosse ver por dentro, tá? Aqui, obviamente, é uma endoscopia digestiva alta. Tá? Aqui, ó. Isso aqui a gente tá vendo o quê, pessoal? Esuflo, tá vendo? Tá vendo? A gente tá vendo esuflo. Tá interessante. Deixa eu ir aqui... Ó, derrampo lateral também é importante, tá? Então, assim, pessoal, derrampo lateral vai ser uma das coisas que vocês mais vão ver, mais vão procurar, na real, no raio-x. Tá? Vocês vão mostrando pra vocês aqui, ó. Se tiver preto, pessoal, é bom, tá? Porque tem ar passando. Tá? Então, olha só. Menos que você tenha um pneumotor. Então, você vai procurar aqui na base, ó. Aqui, bem na base do diafragma. Tá vendo? Esse aqui é o diafragma. O diafragma. Aqui tem o diafragma, mas tá apagadinho. Tá vendo? Tá vendo que desse lado aqui tá tudo branco, ó. Então, esse é um derrampo lateral, tá vendo? O que que vai acontecer, ó. O líquido... Então, imagina. Vocês estavam perguntando agora na excreção. Às vezes, tá tão inflamado que aí vai começar a gerar líquido, né? Então, vai ficar demaciado. Ou a pessoa tem um pulo de pressão, pode acontecer também. Então, vai encharcando ali, né? E aí, encharcou demais no pulmão, pela gravidade, o que que esse líquido faz? Ele desce. Então, quando você bate com raio-x aqui, ó. Esse líquido tá descendo, tá? Ele acaba empurrando, obviamente, o pulmão. Então, não vai ter ar nesse lugar. Vai ficar tudo branco, tá vendo? Então, vocês tem que colocar aqui na base do pulmão. Se tá apagado, se não tá, tá? Aqui o resto, vocês conseguem ver normal, tá vendo? Isso aqui é a árvore bronca, que fica se espalhando. Vocês tem que observar se a árvore vai até aqui à extremidade da costela, viu? Pra ver se não tá com a mente. Geralmente, quando você tem uma pneumonia, alguma coisa aqui, às vezes, a árvore não chega até o final, tá vendo? Vou olhar isso. Aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo a clavícula. Aqui é a traqueia, tá vendo? Descendo aqui, ó. Aqui é o coraçãozinho, já estou à esquerda. Beleza? Então, derramo pleural, lembrar também disso aí. Não, você consegue drenar também, separado. Geralmente, um pouquinho de espaço, não sei se eu estou aqui. E a grande lição que eu quero mostrar pra vocês aqui, ó, antes de passar pro próximo lado, é o seguinte, tá? A grande relação que a gente tem do coração com o pulmão, tá? Então, se você, às vezes, tem alguma insuficiência no coração, pessoal, você imagina o seguinte. Se eu tenho alguma insuficiência ali do lado... Ó, vamos lembrar. Vamos realizar isso aqui, vocês querem por conta, né? Vocês sabem que o sangue, ele vem oxigenado do lado esquerdo, né? Ele vai entrar no ato esquerdo, vai lá pro ventrículo, sai na horta, né? Oxigenado, tá? Da horta, ele vai passar pelo corpo inteiro, vai voltar pelas cavas, né? Da cava, ele entra pro lado direito, né? Com o ato direito, ventrículo direito, depois ele vai pra conta pulmonar, não é isso? Se eu tiver qualquer problema nessa entrada ou saída, você imagina o seguinte, ó. Eu entupi um vaso da veia pulmonar. Então, o sangue, ele não vai conseguir entrar direito no coração, do lado esquerdo, por exemplo. Então, se entope, ele entrar do lado esquerdo, vai acabar entupindo lá no pulmão. Vocês entendem isso ou não? É tipo o pensamento de encanador. O mesmo pro lado direito. Se você, às vezes, entope alguma coisa no lado direito ali, que impede essa confusão e consiga avançar ali, acabou indo. Tiago, a pleura é o nome que dá pra um tecido fino que reveste o pulmão. Isso. Esse nome pode ser para tecidos que revestem outros órgãos também? Ó, foi uma pergunta legal, Cris. Na verdade, a pleura é um tecido o quê? Epiterial. O que que significa? Olha, irmão, epiterial. Então, ele recorre. Tá? Então, a gente não tem a pleura pulmonar? Então, a pleura pulmonar é o tecido epiterial que recorre os órgãos. O órgão do pulmão. Eu já até, acho que já falei isso em aula já, né? Quem já assistiu essa aula vai lembrar. Então, eu falo muito isso aí, ó. A pleura pulmonar é do pulmão. Então, é o tecido epiterial do pulmão. Qual que é o nome do tecido epiterial do coração? Que seria como se fosse correspondente. Pericárdio. Entendeu? E o que a gente tem, por exemplo, ali no abdômen? Aumento. Aumento maior, aumento menor. Entendeu? Então, assim, cada órgão vai ter ali, então, seu tecido epiterial. Tem que ter, né? E aí, o tecido epiterial também é importante vocês saberem o seguinte. O tecido epiterial, como ele é algo que vai cobrir o órgão, ele vai ter uma parte de dentro e uma parte de fora, né? Ele cobre. A parte de dentro é sempre visceral. E a parte de fora é sempre o quê? Parietal. Parietal, tá? Por isso que a gente fala que tem a pleura visceral, pleura parietal. Aqui é o pericárdio visceral, pericárdio parietal. Tá bom? Isso, exatamente. Tá bom? E aqui na barriga é o mento, tá? O mento. Ou pleuro... Peritônico, como a gente pode chamar, tá? E aí, vamos lá. Vamos lá. Ó, na... Deixa eu voltar aqui pro chat, então. Então... Até aqui, tranquilo, né? Vamos pra parte agora de fisiologia? Sim? Beleza. E agora pra fisiologia. Tá? Como eu vou fazer pra vocês, pessoal? Lembrando, pessoal, que essa aula aqui, qual que é a ideia dela? Tô tentando aprofundar com vocês alguns pontos que fogem daquele basicão, né? Do que a gente tratou, tá? Então, vamos lá. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem perguntar. A hora é essa mesmo. Então, como eu tava falando, né? O nosso pulmão, então, ele vai coberto por musculiz. Ou seja, a gente não controla a respiração em si. A gente controla os músculos acessórios só. Então, quando a gente tá dormindo, o que que acontece? A gente continua respirando normalmente, tá? O problema que tem algumas pessoas que tem uma apneia do sono. Não sei se é o caso de algum de vocês aí. Então, imagina a situação porque você tá deitado, tá? O normal seria você conseguir ter um espaço aqui pro ar conseguir entrar. Às vezes, quem tem a apneia do sono, o que acontece? Quando você deita, pessoal, a língua deita. Pela gravidade, tá? A língua deita. Pessoa que tem a apneia do sono, a língua deita aqui, ó. E acaba fechando demais o espaço. E aí passa pouco ar. Pessoa ronca, fica sem ar, acorda com falta de ar. É horrível, né? E aí um ponto interessante é o seguinte, tá? Existem consequências de a gente privar o sono? Com certeza, tá? Não tem mais o seguinte, você começa a privar o seu sono. Isso em experimento, tá? A partir de um dia ali, ok. Mas aí começa em dois, três. E vocês tomem cuidado, né? Os futuros doutores, né? Isso aí, né? A gente ficar vivendo à noite, pegando plantão demais. Então, olha só. O que que vai acontecer? Sono excessivo? Vai ficar cansado. Você vai ter toda uma deterioração da função motora. Obviamente vai ter distúrbios neuropsicológicos também. Distúrbio cardiovascular. E aí, obviamente, você pode ter uma apneia obstrutiva do sono. Tá? E aí, assim, pessoal. O que regula o sono é justamente o nosso ciclo vigília. Né? Que é o nosso ciclo circadiano. Beleza? Esse ciclo, pessoal, obviamente, ele serve pra quê? Pra te fazer dormir na hora que for dormir. E te fazer ficar acordado na hora que tem que ficar acordado. Tá? Então, por exemplo. Quando você tá chegando ali mais perto da noite, seu nível de cortisol começa a baixar. Você começa a dar uma relaxada pra você conseguir dormir. Já numa situação no qual você precisa ficar acordado, o cortisol vai começar a aumentar. Então, por exemplo. Você acordou de manhã. O cortisol começa a aumentar logo em seguida. Pra você conseguir acordar. Tá? Tá certo? Outro ponto também importante você saber é o seguinte, tá? E não confundir, tá? Existe pituitária e existe pineal. Tá? Vou até repetir que a palavra é igual. Existe glândula pituitária e glândula pineal. Tá? Pineal tá relacionado ao sono. Pituitária é a mesma coisa que hipóxia. Tá? E tá relacionado mais ao sistema hidrópico. Beleza? Outro ponto também que você sabe, né, pessoal. O sono, ele tem várias etapas, tá? Aqui não vem do teu acaso, não. Beleza? Mas, obviamente, a respiração tá totalmente envolvida nisso aí. E aí, obviamente, pessoal. O que que mantém? E aí, essa aí é a questão de prova. Tá? Deixa eu assistir aqui na parte com vocês. O que que mantém, então, a respiração funcionando? É nosso centro de controle vulvável. Já eu vou mostrar pra vocês, tá? Mas, e antes disso, só pra mostrar pra vocês como é que funciona a relação do sono, tá? Então, como eu falei pra vocês, não confundir. A gente tem a hipófise, que é aqui pra frente, ó. Que é pituitária. Ele tem a pineal. A glândula pineal, pessoal, ela é mais posterior, tá? E ela é responsável pela produção de melatonina, tá? Melatonina é um hormônio relacionado ao sono. Beleza? E o que que estimula isso? Olha que interessante. A nossa retina, ela tem vários bastonetes e também tem cones, né? Os cones estão relacionados com as cores e os bastonetes com a luz. Então, quando você, por exemplo, antes de dormir, fica mexendo no celular, né? Fica assistindo Netflix. Você vai ter muito estímulo fótico aqui na sua retina. E acaba que acontece o quê? Acaba que você faz um feedback negativo e você não produz melatonina. Porque seu corpo entende que tá de dia e você não precisa produzir só agora. Já quando você reduz a quantidade de luz antes de dormir, seu corpo recebe menos essa quantidade de luz, a gente acaba fazendo o quê? Produzindo mais melatonina. Beleza? Interessante saber disso aí. Então, pessoal, existem até algumas apneias, pessoal, que elas são relacionadas ao sistema de luz central. Como é que vocês, a gente tem um sistema bombar que vai controlar a sequência do sono também. Beleza? Ah, tá. Claro, com certeza. Eu vou chegar lá, vou mostrar aqui pra vocês. Eu vou mostrar pra ti rapidinho, tá? Tá? Então, rapidão. Olha lá, ó. Então, como eu tava falando pra vocês, a gente tem parte da apneia do sono que pode ser uma obstrução bem mecânica, né? Né? Obstrutível. Então, a língua desce e obstrua. A gente pode ter uma versão central e uma versão da mistura disso tudo. Tá? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Então, a apneia do sono obstrutível. Como é que vai acontecer? A gente vai obstruir as duas aéreas, obviamente, pela questão da língua. Tá? Isso aqui é bem recorrente, pessoal. Principalmente quem ronca e tal. Vai ficar esperto com isso aí. Tá? E aí, obviamente, a gente pode fazer, né? Até quando a gente tá... Já viram quando vocês estão com a... Formação de garganta, ou faringítima, ou laringítima, qualquer coisa assim? Até ruim também de respirar, né? Fica difícil por causa do diâmetro de passagem do agrinho. Tá? Entra. Entra. Tá. E aí, pessoal, obviamente, isso aqui acontece... E outra coisa também que é interessante, tá, pessoal? Isso acontece, obviamente, muito em obeso, tá? Pela questão aqui da língua fica mais pesada, acaba caindo aqui mais fácil. Tá? Tanto que, quando vocês vão fazer... Vão entubar, ou quando vocês forem fazer qualquer coisa, você tem que levar isso aqui, ó. Então, você pega um paciente que tá sem respirar e tudo mais, você tem que fazer um... Botar uma máscara de ventre nele, vai ter que fazer um... Seja o que for, tem que entubar, você tem que subir a mandíbula, tá? Então, você consegue fazer uma nova aqui, ó, que é o... Não sei se vocês lembram... Vocês não devem nem lembrar, né? Existe um manual, né, que é o APLS, né? E você faz ali o Dream Lift, o... Como é que é o nome? É levar a mandíbula, né? Só que tem um termo em inglês pra isso. Gel Crush, né? Quem fez o APLS já deve lembrar, né? Enfim, tem um tempo que eu não tenho que catalisar isso. Enfim, você faz a manobra aqui, né? O Team Lift, né? E o Gel Crush, consegue levar a mandíbula com a mão. E você consegue fazer o que você quiser. Tá? Vamos lá. Outra coisa também que é interessante, ó, que o pessoal perguntou ali, ó, da parte central. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. E aí, pessoal? Várias paradas que acontecem, né? A gente pode ter, por exemplo, aqui, ó, alguma deformidade na boca também que isso possa influenciar na respiração. Aí, no meu caso, também, desvio de septo, né? Uma merda pra quem... Rinite, que é uma merda pra respirar, né? E, obviamente, as infecções respiratórias, né? O... O próprio Covid, né? As obstruções, então, asmas, bronquites, tá? Você pode obstruir o lúmen ali. Eu quero mostrar aqui a imagem do sistema nervoso central pra Thay, que ela me pediu. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Mas é o bulbo, viu, Thay? Se alguma questão perguntar pra você, eu queria mostrar pra você onde fica. Deixa eu ver se eu acho aqui. Enfim, achei não. Mas é o bulbo, tá? Deixa eu ver se nesse aqui tem. Tá? Tem mais no seguinte, ó. Lá na sua região bulbo, inclusive, a gente tem toda... O nosso centro primitivo, ele fica lá. Isso é interessante saber, né? Se a gente for pensar no ser humano como animal, tá? Muita coisa é basal. Então, por exemplo, a respiração, tá? Ela... A circulação também é bubá, tá? São coisas que você faz dormindo, beleza? Mas ele tem outros centros também que são primitivos que ficam mais ou menos nessa região. Que é o quê? A questão dos prazeres, né? Então, tipo assim, a fome, a sede, né? Tá junto, tá? A questão também do libido que fica ali nessa região, tá? Então, muitas das coisas ficam ali. É muito interessante isso aí. Tem até uns estudos, pessoal, que é massa pra caramba, que eles falam, tipo assim, pô... A nossa parte do córtex, né? Então, tipo, imagina o seguinte, né? Qual que é a diferença nossa, por exemplo, de um outro animal? Que a gente tem uma moral que rege a gente. Então, tem umas pessoas que não, né? Mas uma pessoa normal, ela vai ter uma moral ali que vai regir. Então, por exemplo, essa moral geralmente vai ser frontal, né? Então, você tem alguns vantagens primitivas, mas os estudos às vezes não fazem. Vou dar exemplo pra vocês. Tem vezes que a gente já tá tão desesperado, né? Com os estudos, com as coisas, que dá vontade de a gente arrancar a roupa e sair correndo pra lado na rua. A gente pode fazer isso? Pode, mas ele vai ser preso, né? Então, tipo assim, pra evitar que isso aconteça, o que que acontece? O nosso frontário, ela fala assim, ó, você tá com vontade de fazer isso, mas você não pode, que você vai ser preso. Então, tem uma moral que vai falar assim, não, não faça, né? Ou, por exemplo, lá, eu tô de dieta, né? Tô lhe seguindo certinho, treinando todo dia, fazendo dieta todo dia. Aí, deu sexta, sábado, aí eu deu vontade de comer uma pizza. Aí, você já fica só moral lá, falando assim, ó, pô, queria comer uma pizza, mas eu não posso estar de dieta. Então, as coisas assim, entendeu? Então, muita coisa vem no nosso centro primitivo, ele é mais bulbado. Entendeu? Então, o caso, eu pergunto se é respiração ou exciclação. Beleza? Aqui é uma parte mais em relação à fisiologia, tá? E gasometria. Porque eu fiquei uma questão de perguntar como se eu vai ter que embora, né? Isso, é controle bulbado. Muito bom. Tá? E aí, vamos lá, pessoal. Se a gente for pensar aqui também na questão mais alveolar, Obviamente, pessoal, essa hematose, ela só acontece por meio de um DDT, tá? Então, pra essa hematose acontecer, a gente vai ter que ter uma diferente potencial pra isso enrolar, tá? Tanto que, quando a gente tem, então, aqueles hematólicos pertencivos, hematólicos, enfim, hematólicos, a gente vai ter uma pressão ali que não é compatível com essa troca, tá? Outra reação também que vocês vão ver muito aí é o quê? O oxigênio, quando eles sejam com a hemoglobina, que é a proteína presente na hemácia, eles vão formar o quê? Uma oxihemoglobina, tá? Outra coisa também, né, pessoal? A hemoglobina, lembrem que é uma proteína que tá dentro da hemácia, tá? Essa hemoglobina é feita por grupos M, tá? Esses grupos M, eles vão carregar por um átomo de ferro, que é justamente aí onde o oxigênio se finca, né? E a gente pensa até em oxirredução aqui, né? Vem até na nossa cabeça essas coisas, né? Então a gente tem, por exemplo, uma oxirredução acontecendo aqui. O ferro, ele vai captar esse oxigênio por oxirredução. Tá? Depois a gente solta ele, obviamente, né? Tanto que, pessoal, quando a gente vai ver a hemácia, né, junto com a hemoglobina, elas têm uma meia-vida de 90 dias, né? 90 a 120 dias. Então, quando isso aqui for degradado no fígado, a gente quebra a hemoglobina em grupo M, que é a parte onde tem o ferro, e a parte hemoglobina, tá? Isso aqui acaba, naturalmente, formando a coloração da urina e das fezes, tá? A gente degrada, aproveita um pedaço, e o outro que não aproveita a gente forma hemoglobina, né? Tá? Isso aqui também tá muito relacionado ao metabolismo, pessoal, do hepático. Por quê, né? Porque como o fígado, ele tá relacionado à degradação da hemoglobina, né? Então, acaba que se a gente tiver algum problema com a degradação da hemoglobina, a gente, consequentemente, tem um produto hepático. Tá? Isso aqui dá muita quiterícia. Quiterícia é aquela doença que a gente sintoma, na verdade, que se fica com o amarelo, né? Beleza? Aqui eu vou contar para vocês a questão do... das pressões. Então, por exemplo, a gente pode ter, então, uma pressão maior de um lado, uma pressão maior do outro, ou uma pressão igual, certo? Isso que vai regir a entrada e saída de oxigênio, a entrada e saída de gás carbônico. Tá bom? Outra coisa também, pessoal, a nossa respiração, ela tem uma certa saturação de oxigênio. Então, existe um mínimo e um máximo que a gente consegue ali dentro do nosso pulmão de capacidade. Até porque o nosso pulmão tem um nível de volume para crescer. Né? Tem essa questão também. E vamos para alguns pontos que é importante vocês saberem, tá? Quando a gente acumula demais gás carbônico, você imagina por alguma situação, você começa a respirar e você para, né? Prende a respiração. Você começa a o quê? Utilizar o oxigênio que você fez a respiração dele, e esse oxigênio começa a virar gás carbônico, tá? Esse gás carbônico, por sua vez, ele vai se juntar com a água do seu organismo, fazendo uma anidride carbônica, e vai formar o quê? O ácido carbônico. Esse ácido carbônico do plasma, ele vai lembrar mais. Isso aqui a gente chama de quê, pessoal? Acidose respiratória, tá? Não vou esquecer disso. Então, a acidose respiratória, que por motivos respiratórios, pelo nome, né? Por motivos respiratórios, você acumula gás carbônico. Ou seja, você trava a respiração. Ok? E aí, vamos lá. Outra coisa também importante saber, tá? Existe a acidose metabólica? Existe. Então, a acidose respiratória, que é quando a gente acumula gás carbônico. E a acidose metabólica, quando você fica muito tempo sem comer, aí você começa a degradar ácido graxo, começa a degradar os inseridos, né? Proteínas, e aí você começa a formar ácidos também no seu organismo. Beleza? Outro ponto também importante, tá? Quem carrega hemoglobina são as hemácias. Hemácias, pessoal, são células que não têm núcleo. E aí, por isso que elas vão conseguir carregar tantos gases. Mas aqui tem um negócio interessante. Como produto de uma combustão incompleta, a gente tem um monóxido de carbono. Não sei se vocês sabem disso. O que define o grau de queima de uma combustão é o oxigênio. Então, por exemplo, você tem uma reação ali de combustão com muito oxigênio. Então, vai ser uma reação completa, que a gente vai gerar gás carbônico. Se eu tiver uma reação parcialmente completa, ou até incompleta mesmo, a gente vai estar liberando o monóxido de carbono. Isso aqui ficou muito famoso até pela questão da boate Kiss naquela época, né? Porque era um local fechado, pegando fogo. Ou seja, no local fechado já tem pouco oxigênio. O oxigênio do local foi consumido. Por isso que as pessoas foram se focando. E aí, além disso tudo, as pessoas foram respirando monóxido de carbono. O monóxido de carbono, pessoal, ele faz uma ligação formando uma carboxa hemoglobina que não solta mais. Tá? Então, tipo assim, formou a carboxa hemoglobina, ela não se desprende mais. Então, fica ele confinado, você não consegue mais carregar oxigênio. E é que ele coloca até uma comparação, né? Ele é 210 vezes mais... Ele tem mais afinidade, né? 210 vezes mais afinidade do que o oxigênio. Então, você tem. Você gruda ali, que é uma beleza. Tá? Outro ponto também importante. Eu só preciso aqui, ó. Como eu estava falando para vocês, né, pessoal? A gente tem... Ah, é o controle do buba aí, ó. Falei que ia chegar. Temos alguns controles no nosso organismo que eles são meio que extintivos mesmo. Então, por exemplo, a gente tem o reflexo papelar. Que é aquela famosa pancadinha no joelho que faz a perna subir. Tá? Então, isso aqui é um reflexo. Certo? O centro buba, o controle do buba, ele é mais ou menos parecido. Então, a gente vai ter ali, por exemplo, alguns receptores, tá? Que são quimiorreceptores, que são periféricos. Onde é que eles vão estar, né? Por exemplo, a gente vai ter muito quimiorreceptor aqui nas carótidas. A gente tem um quimiorreceptor no arca óptico. Tá? Então, assim, esses quimiorreceptores, eles vão perceber se tem... Se a pressão de oxigênio está alta, se a pressão de oxigênio está baixa, se tem mais gás carbônico, se tem menos. E se o pH está ficando mais ácido, está ficando mais básico. Tá? Então, esses receptores, eles vão identificar se as pressões de oxigênio, gás carbônico e o pH estão reguladas. Tá? Como consequência, a gente vai fazer ali algumas aferências. Ou seja, a gente vai mandar um sinal para o controle do bulbo por meio do nervo vago, por meio do nervo glossofaríndio e até alguns outros nervos também. Mas as principais são esses. O vago glossofaríndio. Tá? O nervo vago é o décimo par de nervo caniano, o glossofaríndio, se não me engano, é o bom. Tá? Então, esses receptores, eles vão fazer o quê? Ó, sinalizar. Pô, você está respirando um pouco. Ele manda o grupo fazer a respiração aumentar. Tá? Algumas outras referências que a gente tem, por exemplo, são o seguinte, tá? Os músculos respiratórios, eles têm um feedback com o sistema do bulbo. Tá? Então, imagina o seguinte. Você está ali correndo e tal, aí o seu centro nervoso de controle identificou que você está correndo. Aí ele vai fazer uma referência, ou seja, ele vai mandar um sinal por meio do nervo flênico, por meio dos nervos intercostais, tá? Justamente para aumentar o movimento diário, para aumentar o movimento dos intercostais. Esses que são efetores, que vão fazer toda a frequência respiratória aumentar, o volume circulatório aumentar, eles vão fazer um feedback negativo com os receptores. Por quê? Imagina o seguinte. O seu corpo identificou por meio dos receptores que você está com pouco oxigênio. Aí você pega, aumenta o movimento do pulmão, aumenta a filéia, tá? Justamente para o quê? Para você conseguir ter mais oxigênio. A partir do momento que eu conseguir captar mais oxigênio, a gente começa a fazer um feedback negativo para poder cortar o sinal do receptor e fica fazendo esse ciclo. Entendendo? Mas aí o clássico disso, pessoal, sai correndo aí. Sai correndo e depois passa. Vai chegar o momento que você vai ficar, tipo, fazendo aquele... Aí uma hora você fica de boa. É justamente isso acontecendo. Tá? Quando o monóxido de carbono se junta, a hemoglobina forma o quê mesmo? Carboxi-hemoglobina. Assim mesmo. Tá ali. Carboxi-hemoglobina. Então vamos lá para os quimiorreceptores. Como foi para vocês, a gente vai ter aqui um receptor corpuscular ali na carótida. Nas carótidas. Por que nas carótidas, pessoal? Por que você pensa? O oxigênio é importante ir para a cabeça. Certo? Por isso que eu falei para vocês, eu saio do arco aórtico já tem aqui as carótidas para ir para a cabeça. Então ali não pode ficar sem oxigênio de jeito nenhum. Então ali a gente identifica logo e também no arco aórtico a gente identifica logo. Então são os principais receptores que a gente vai ter. Tá? E aí, pessoal, esses quimiorreceptores, tanto carotídeo quanto aórtico, tá? Ele é sensível ao quê? Ele vai entender a hipoxemia, que é o quê? A baixa pressão de oxigênio. Tá? A hipercapinia, que seria o quê? O aumento do gás carbônico do nosso organismo. Então se eu estiver diminuindo o meu oxigênio e aumentando o gás carbônico, ou seja, eu estou tendo uma acidose. Ou seja, o meu pH está diminuindo e o H⁺ está aumentando. Então eu vou identificar tudo isso acontecendo com os meus receptores. Aórtico e carótico. Tá? Legal isso, né? E aí, pessoal, pela divisão aqui, como eu estava mostrando para vocês, a gente tem aqui a região do cérebro, que é o telencepro e diencepro. Tá? Logo abaixo dele a gente vai ter, então, aqui, o nosso mesencepro, a ponte e o bulbo. Tá? E aqui atrás o cérebro. Beleza? Esse bulbo, se a gente fosse dar um zoom nele, tá? A gente tem um pedaço aqui que ele faz justamente o quê? Ele é o grupo respiratório dorsal, que faz a inspiração. atrás dele a gente tem um grupo respiratório-ventral que faz a inspiração e a inspiração também, né? Olha que legal, são pontos ali específicos. A gente tem o centro respiratório, ele fica logo aqui perto do quarto ventrículo. O quarto ventrículo, pessoal, para vocês entenderem onde é que fica, isso aqui é como se fosse a parte da frente do mundo. O quarto ventrículo é a parte de trás que está em contato com o CDB. É isso aqui, o quarto ventrículo. É o espaço que a gente tem entre o bulbo e o quarto. Olha que legal. E o CDB, olha lá. Aí tem aqui o quarto ventrículo. O terceiro ventrículo aqui em cima, tá? Seis são o quê, pessoal? São fendas que vão passar o líquido encefalo-hackliano, que é o líquor, né? Olha só que legal. Aí os nervos que eu falei para vocês, o nervo glossofaringe, o vago, que é o décimo nono par. Tá vendo? E aqui são as vias que a gente vai mandar aqui para os músculos interconstrados. Olha que bacana. Tá? Então, tá vendo, pessoal? Existe um pedaço do bulbo que faz você inspirar e ir espiral. Certo? Já esses quimiorreceptores que são mais centrais, né? Que quando a gente fala centrais, essa parte do bulbo, eles são sensíveis ao quê? Uma hipercapnia, que é o aumento da pressão de gás carbônico, um ácido alzé respiratório, que é a diminuição do pH, e obviamente um aumento também do H+. Tá? Eles não vão responder abaixo de oxigênio. Quem responde abaixo de oxigênio é o carótico e a óptico, tá? Interessante isso, né? Só quero mostrar mais uma coisa pra vocês, que é o efeito bom. O efeito bom, pessoal, é o seguinte, só para vocês entenderem. Nosso organismo, ele vai ter alguns tampões, né? Alguns platores que a gente vai alcançar justamente para conseguir fazer com que essa inspiração aconteça. Tá? Então, por exemplo, existem determinadas pressões que a gente vai conseguir aumentar nossa eficiência de pressão de oxigênio, se a gente vai conseguir captar mais oxigênio, e existem situações que essa capacidade é menor. Tá? Quando isso vai acontecer? Vamos entender. Quando a gente está, por exemplo, em um local mais alto, deixa eu só achar uma imagem. Na relação a essa aqui, ó. Se eu estou com a pressão de oxigênio baixo, quer dizer que a pressão de gás carbônico está alta, né? Quer dizer que o meu pH está baixo, minha concentração de H⁺ está alta, beleza? E o meu DPG também vai estar alto. Quando eu tenho uma situação na qual eu estou saturando muito, estou com muito oxigênio, tá? E a gente fala muito de saturação agora nessa época do Covid, né? Na saturação, ele vai com a saturação infravermelha, né? A gente fala aqui no dedinho. Ele vai contar as demásticas oxigenadas aqui no teu dedo. Basicamente isso. Quando a gente está com muito oxigênio, a gente vai ter o quê? A concentração de H⁺ vai estar baixa, a temperatura vai estar baixa, a pressão de CO2 vai estar baixa, óbvio, e também o DGP vai estar baixo, tá? Então, o efeito bólico é justamente isso. Em determinadas concentrações, em determinados momentos, a gente vai estar absorvendo mais oxigênio, a gente vai estar absorvendo uma quantidade menor, uma quantidade maior, tá? A gente vê muito isso, por exemplo, a gente sai de um local baixo, né? Sei lá, a gente vai viajando o Rio de Janeiro para Lapaça. Rio de Janeiro é a altura do mar, e Lapaça é a altitude maior. Então, quando a gente vai colocar o que é altitude maior, o que vai acontecer? A pressão lá em cima é menor, então, se for o volume de oxigênio, você acaba absorvendo bem menos, tá? E, consequentemente, você também vai estar todo esse efeito bólico acontecendo. Beleza? Vamos lá, que a gente consegue responder as questões. Glossofaríndia é top, né? E vamos lá, quer ver que vocês conseguem responder tranquilamente? Então, 27A, né? Vou abrir aqui, ó. 27A. A hematose é um processo de oxigenação do sangue, e o oxigeno atravessa as paredes dos alvéolos, dos capilares, e entra nas hemácias, combinando-se com a hemoglobina, que tem a capacidade de se associar com os gases respiratórios, ligado a ela, é transportado por todo o organismo, penetrando, assim, todas as células. Gente, perfeito, né? Perfeito, perfeito. Então, a hematose, pessoal, é a troca gasosa entre os alvéolos e os vasos sanguíneos, tá? Os capilares. Só isso. E depois de fazer essa troca, a gente vai ter uma hemácia, uma hemoglobina, que vai carregar os oxigenos, ou seja, sempre oxigenado para todas as células do nosso organismo. Tá certo? Então, aqui, perfeito. Vai entrar, meio da água. Na B. O centro de respiração do bulbo, o raquidiano, controla a respiração. Se o pH sanguíneo estiver acima do normal, ele vai estar básico, né? Se estiver acima do normal, o movimento respiratório é acelerado. O grave é o contrário. O pH tem que estar aqui, pessoal. Baixo, né? Vamos botar aqui. Se o pH sanguíneo estiver acima, não abaixo, o movimento respiratório é acelerado. Aí, nesse caso, sim. Então, se a líquida tiver um pH muito baixo, quer dizer que a gente está com a acidose, então a gente aumenta a respiração para poder compensar e ter mais oxigênio circulando. Para eliminar uma maior quantidade de gás carbônico. Se o pH sanguíneo estiver baixo, ou de normal, a respiração diminui. Então, o contrário, né? A Unívia adora fazer essas trocas, né, pessoal? Presta atenção. Não quer que é falso. C. O efeito Bohr é o fenômeno em que a hemoglobina tende a perder a futebol. Oi, pode perguntar. Peraí que eu fico um pouco confuso. Tipo, se o pH estiver bem baixo, aí vai estar ácido e o ritmo vai estar acelerado? Não, é. Ele vai acelerar como consequência, né? Porque você pensa um pouco. Se está ácido é porque você está com muito gás carbônico ou pouco gás carbônico? Muito. E se tem muito gás carbônico, tem pouco oxigênio ou muito oxigênio? Pouco oxigênio. E se tem pouco oxigênio, você vai respirar lento ou vai respirar rápido? Vai. Sei. Vai respirar rápido. Se você sai correndo aqui, sai correndo até cansado. Vai respirar de boa ou vai respirar? Não, vai respirar de grado, né? Vai ficar mais... Vai ficar rápido. Então, por que ficar rápido? Porque você gastou sobre o seu oxigênio. Ah, tá. Entendeu? Entendi. A coisa mais agoniante que tem, pessoal, se você pegar um paciente que ele está com dificuldade de respirar, ele está parado aqui. Então, é isso. Ele vai ter uma taquipiné, só que às vezes a gente tem um quadro que a gente consegue se remeter só fazendo taquipiné. Mas, numa situação normal, que seria você correr e parar, você vai ter uma taquipiné e depois você para. Por quê? O pH diminuiu, o gás carbônico aumentou, o oxigênio diminuiu. Aí, o seu corpo, ele começa a fazer você respirar rápido. Aqui está o contrário. Estou vendo? Se o pH estiver acima do normal, o movimento respiratório é acelerado. pH acima do normal é um pH básico. Então, é o contrário. E aqui ele colocou de novo. Se o pH estiver baixo, aí se o pH estiver baixo, a gente tem que respirar muito, não um pouco. Tem que aumentar o ritmo, não diminuir. Entendeu? Entendi, beleza. Esse que é o raciocínio. O que o pessoal perguntou aqui? Tem algum medicamento para tirar as clorosicínio? Tem, o carbonato, mas aí você entuba e oxigênio, entendeu? Dependendo da saturação, você consegue até voltar só com a máscara de ventura. O que você pode dar, porque sim, você vai ter que tratar a causa básica. que eu vou te dar exemplo, né? Você vai fazer essas medidas, você dá um bronco dilatador, você dá uma adrenalina, para você conseguir aumentar o calibre do beta-raqué, aumento do calibre dos broncos, você consegue até mais oxigênio. Esse é o medicamento que você faz imediato. Dependendo de você entuba, vai conseguir voltar ali. Aí você tem que tratar a causa básica. Então, por exemplo, o que está causando essa obstrução? Inflamação? Foi um objeto? Foi um... Entendeu? Então, você tem que tratar a causa básica. E você vai colocar os medicamentos ali, dependendo da situação, para você controlar isso. Dependendo da situação, tem tudo. Ou botou a máscara. Entendeu? Beleza. Nascer. Então, o efeito Bohr é um fenômeno que a hemoglobina tende a perder afinidade pelo gás carbônico quando há alta concentração de oxigênio no sangue, e aumenta a afinidade pelo gás carbônico quando há baixa concentração do oxigênio. Então, pessoal, o que acontece? Vamos lá. O efeito Bohr, então, o Si, ele não vai fazer o contrário. Isso tem a ver com a pressão. Queria achar uma imagem aqui, para você ver se eu acho. Ali ele colocou certo, viu? É só o finalzinho que está errado. Vou mostrar para vocês aqui. Tem uns desenhos que é... Pode ser isso aqui. Então, basicamente, o que vai ser efeito Bohr, pessoal? Imagine, então, toda essa situação acontecendo. por algum motivo, seu pH está diminuindo, o gás carbônico está aumentando e o oxigênio está lá embaixo. E a concentração de H⁺ está alta. O que vai acontecer? Se o corpo vai identificar isso aí, ele vai começar a desprender o gás carbônico da hemácia. Ele começa a desprender o gás carbônico da hemácia. Por quê? Para liberar espaço para receber oxigênio. Nosso corpo é bonitinho, né? Ele vai liberar espaço para receber oxigênio. Isso que é efeito Bohr, tá? Só que o contrário a gente não vai fazer. Se a gente tiver muito oxigênio, a gente não vai ficar tirando oxigênio para botar gás carbônico, não. O gás carbônico, ele é mais diluído no sangue. Preferencialmente, pessoal, a gente bota para circular o oxigênio na emassa. Então, olha só. O efeito Bohr é o fenômeno da hemoglobina, que ela tende a perder afinidade? Não. Perder afinidade pelo gás carbônico, ok? Quando a autoconsertação de oxigênio. Nesse caso, não. E aumenta a afinidade do gás carbônico quando a autoconsertação de oxigênio. Não. O que vai acontecer? Ele vai aumentar a afinidade com o oxigênio quando tiver muito gás carbônico. E se eu tiver muito gás carbônico, ele não vai tirar do gás carbônico, do oxigênio para botar no gás carbônico, não. Essa é a nossa situação mesmo. De acidose, a gente precisa diminuir essa afinidade para colocar oxigênio. Mas aquele foi sacana, aquele botão de definição meio parecido, trocou um pouquinho mais perto. Esse faz perto aí. Tá? Vamos lá. Item D. A difusão dos alvéolos pulmonares se processa por diferença nas graves de concentrações. Cadê DP? Isso mesmo. Tá? O gás carbônico difunde-se no sangue venoso em direção ao meio externo. e o gás oxigênio em maior concentração externa difunde-se no plasma sanguíneo em direção às hemácias, passando a sangue arterial. Portanto, o sangue venoso concentrado em gás carbônico é convertido em sangue arterial rico em oxigênio. Tá? Exatamente, tá, pessoal? Então ele descreveu justamente o quê? A tropa gasosa, então. Vai chegar no pulmão o sangue venoso carregando gás carbônico. A gente vai trocar, a hemácia presença troca, vai pegar o oxigênio fazendo com que esse sangue veneno é arterial. Tá? Lembrando que do lado esquerdo do coração, quando esse sangue entra, ele tá o quê? Arterial. Ou seja, oxigenado. Do lado direito, quando ele entra, ele já tá o quê? Venoso. Tá? Tá ligado. Até aqui, pessoal, alguma dúvida? Como é que vocês estão aí? Então, o pH são do normal quando o sangue fica mais básico ainda. Isso. Aí a gente vai chamar de alcalose respiratória. Entendeu? Aí, alcalose metabólica, alcalose respiratória, acidose respiratória, acidose metabólica. Tá? E vamos lá, ó. Questão 28. Tecido conjuntivo foi assim denominado porque unitecidos. Tá? Ele é um conjuntivo. Ele junta. Porque unitecidos. Servindo para conexão, sustentação e preenchimento. Com base nesse tecido, a sinalização da venda da IBF para falso. Então, vamos relembrar algumas coisinhas, pessoal, do sistema do tecido conjuntivo. Você quer aquela aulinha boa, né? Que a gente vê demais. Vocês na faculdade vão ver mais ainda. Tanto que eu trouxe um material aqui justamente do nosso querido amigo carneiro, né? Ou juqueira, ou juquerinha, né? Eu tinha um juquerinha, que era um livro desse aqui só que versão menor. Chama de juquerinha. Tá? E vamos lá, pessoal. Como até a questão já disse ali, para que serve o tecido conjuntivo? Ele sustenta, ele faz transporte, nutrição, porque ele está ali no meio de tudo isso mesmo. Ele vai preencher, ele serve para amazonar, ele serve para defender, ele serve para reparar. Imagina, ele é um tecido que está ali no meio entre tecidos. Tá? Então, assim, ele vai ter uma ampla variedade de tecidos, tá? A ampla variedade de composições. Obviamente, a gente está falando dos mais importantes aqui. Tá? Outra coisa também que vocês têm que saber é que eles vão ter célula e matriz de seu celular. Tá? Isso é muito importante saber. Hoje a gente vai citar essa matriz de seu celular. Tem mais uma situação que é a seguinte, ó. Não está preciso aqui. tá? Então, esse tecido conjuntivo, beleza? Ele vai ter, além disso tudo, ele vai ter a parte das células e vai ter essa parte do seu celular. Tá? Nessa parte mais dentro do seu celular, a gente vai ter várias fibras, tá? A gente vai ter ali a substância fundamental. Beleza? Tecido conjuntivo também está muito relacionado ao quê? Eles são supridos diretamente pelo... Eles são supridos, né? só o seguinte, os nossos órgãos, os nossos tecidos, eles são nutridos. Por quê? Por quem, né? Todos os lados são imigrantes. Então vai assumir, ele vai nutrir e vai também oxigenar. Preciso, beleza? Tem algumas células existentes, tem células que são imigrantes, que são as inflamatórias. Tá? E aí, vamos lá. São as existentes imigrantes que fazem parte daqui. A gente vai ter, por exemplo, fibroblasto, neocócito, as células especializadas, a gente tem osteoblasto, condoblasto, adiposto, metrófilo, polimófilo nuclear, macrófilo, linfócito T, linfócito B, azinófilo, mastócito, macrófilo, todos aqueles que vêm da amealóide, da linfóide, tá? Grande parte deles. Os fibroblastos, a gente vai ter eles, sabe, são as escrituras, tá? Se vocês lembram, né? Quando a gente pensa em fibroblasto, né? Eu quero que vocês lembrem principalmente aqui, tá? Fibroblasto, pessoal, ele tem um citoplasma bem grandão assim, tá? Porque eles são células mais secretoras, então ele vai ter um citoplasma bem abundante pra conseguir secretar aquilo, tá? O núcleo, ele é grande ovoide, as principais organizações que a gente vai ter é porque ele é excretor, e aí aprendem isso, tá? Nem ninguém fala de core, mas aprendem. Célula que é secreta e é excreta, né? Ou seja, que expulsa coisas dela, né? Ou pra dentro do corpo ou pra fora do corpo, elas são ricas em reticulino plasmático lis e rugoso e também complexo de gold. Por quê? Porque a gente vai produzir e vai exportar. Complexo de gold, ele expele. Então, essas células de mucosa, por exemplo, vocês me perguntaram lá, por exemplo, o estudo, o catarro, né? Então, a gente teria na tecido mucoso, tecido respiratório, a gente vai estar liberando, vai ter muitas células com complexo de gold e muitas células com retículos para conseguir liberar as substâncias, né? O proteico, o pitico, tá? Aí, como eu estava falando, a gente tem a parte também dos fibroblastos, tá? E tem o fibroblastos, tem o fibrosco, né? A gente vai falar com o dedo da GH. Então, células secretoras, ou seja, vai relacionada o quê? Colágeno, tem as proteínas no colágeno novas, tem os componentes da matriz do seu celular, tá? Que são os aminoblicanos, os protoblicanos, tá? Existem fatores de crescimento também, que são pro-inflamatórios também, beleza? E aí, a gente também fala muito, né? Como eu estava falando com vocês, complexo de Golgi, se for escritar demais, se for escritar pouco, tem pouco complexo de Golgi, tá? No caso do fibroblastos, já tem pouco, porque ele é muito escritário, é mais de um pouco, né? Principalmente, é que a gente pensa em colágeno, né? Enfim. E aí, vamos lá, pessoal, a gente tem os macrófilos, por exemplo, e não sei se vocês conseguem entender isso, pessoal, mas, toda a... Deixa eu botar aqui, para entender. As células da linfóide e mielóide, tá? Elas não vêm da medulosa, então, também vai ser tecido conjuntivo, entendeu? Assim como a cartilagem, osso, aqui também é tecido conjuntivo, porque a gente esquece, às vezes, que vem do osso, tá? Então, assim, da célula tronco, né? A gente vai ter as mielóides, que é para formar a megacariose, faz plaqueta, eusinófilo, basófilo, neutrófilo, monófilo, que vira macrófilo, né? Hemácea, tudo isso aqui, vem da matriz óssea, que é tecido conjuntivo. Já os linfócitos também, as células da linfóide, né? Linfócitos B, linfócitos T, célula natural killer, tá? Então, tudo isso aqui é tecido conjuntivo. A gente também vai ter o quê? A parte de osso, a parte de cartilagem, tá? Tudo isso que faz parte, beleza? Olha que interessante, tem o macrófilo, pessoal, macrófilo, ele tem dois nós. Quando ele tá no sangue, ele chama hemonóstro. Quando ele tá na célula, no tecido, ele é macrófilo, tá? Qual que é a principal função do macrófilo, pessoal? É fazer fagocitose, tá? Então, faz fagocitose, eles vão fazer, então, toda a remoção ali, de células do, daquele espaço. É um elemento de defesa, então ele vai matar alguns micro-organismos. Ele também, como ele, como às vezes, ele não consegue matar, ele apresenta esse antigo que eu não posso tentar resolver, tá? A gente vai ter também, o quê? Em forma de aspecto, é uma célula mais esférica, ela tem um núcleo oval, tá? Ou ela vai ter um formato parecendo um rinuzinho, tá? As perfeições dela também regular, ela vai ter perclusão, incidência, tá? Ela tem uma grande atividade de fagocitose, como eu falo pra vocês, a vida dela é isso. E aí, por fazer fagocitose, você tem que raciocinar, pô, qual que é a organela que vai estar lá relacionada a essa fagocitose? Pô, lisoçoma. Porque você fagocita, depois você tem que degradar, né? Então, tem muito lisoçoma ali dentro, chefezinho e tal. Obviamente, também, pessoal, elas podem ser secretoras, mas por ter muito lisoçoma, não tem complexo de gojo, não tem retíbulo, né? Tá? Então, assim, tá muito relacionado também a intermediadores de resposta imune, de resposta inflamatória, tá? Ela sabe também a fator de crescimento e reparo. Beleza? Mastócitos, tá? Ela vai ter também toda uma questão, pronto, pra vocês, relacionada a resposta inflamatória, autoimune, resposta parasitária, resposta alérgica, tá? E vamos lá. Então, o macrófono, entenderam, o mastócito, ele é mais alérgico mesmo, tá? Então, ele é proalérgico, uma célula mais sensível, ela é quimiotática, ou seja, ela vai chamar os outros pra vir, tá? O mastócito faz isso. Ele chama, por isso que a gente fala que ela é muito alérgica, né? Adipócito, pessoal, é uma célula que vai armazenar o que é gordura, tá? E é interessante saber que o adipócito, ele vai ter muito frigo de serígio, né? Outra coisa também interessante saber, pessoal, que gordura é branco, tá? Tanto que a parte branca do nosso sistema nervoso, ela é feita de quê? De gordura, de mielina, que é uma gordura, é um líquido. Já a parte cinza, é uma parte feita de corpo celular, né? É núcleo, de célula. Então, a célula adipócito, pessoal, ela é uma célula de celular que ela é branquinha, ela armazena de líquido, ou seja, ela vai ter muito retículo também, né? Liso, tá? Obviamente, ela é uma reserva energética, vai ter muito frigo de serígio, ela ajuda muito a perder calor, ela é isolante térmica, é... contra-choques mecânicos também, tá? Vai preencher espaço, beleza? Então, assim, dá energia pra aquele órgão, né? A luz prazo. Então, todos os órgãos vão ter um pouquinho de gordura. Obviamente, a gente pode ter muita gordura no órgão, beleza? Vai fazer toda a termogênese do feto, isso é importante, caramba! Daí que produz... tem células ricas em mitocôndria, a gente vai ter também toda a produção de melina por meio dessas células, tá? E vamos lá! Quando a gente pergunta aqui, ó... As células mesentimais, na periferia da cartilagem, no mesmo momento, originam os fibroblastos. Essa região é chamada de pericôndria. Os fibroblastos mais internos deste local diferenciam-se em condroblastos, que produzem a matriz cartilaginosa e assim promovem o crescimento oposicional da cartilagem. Vou ensinar amanhã pra vocês, tá, pessoal? Existe... Vou mostrar aqui. Condrobrato... Condroblasto e condrócito, tá? Existe osteoblasto e osteócito, tá? Mas existe também o osteoclasto, não vou falar dele, mas só pra vocês compararem que vocês não esquecerem, tá? Então, pessoal, existe osteócito e osteoclasto e existe condrocito e condroblasto, tá? Vamos lá. O que você acha aqui? O condroblasto, assim como o osteoblasto, e vocês vão lembrar dessa palavra blasto, olha lá. Condroblasto. São células mais basais, ou seja, elas são mais internas. Ou seja, são células que vão se armazenar. Elas vão ficar ali dentro. Elas ficam mais dentro do tecido. Já quando a gente fala com o hidrócito ou o osteócito, é uma célula que é mais periférica. Ou seja, ela vai ter um contato maior com o meio externo. Beleza? E o que isso tudo quer dizer? Quer dizer o seguinte, que as células mesenquimais na periferia da cartilagem, então na periferia da cartilagem, desenvolvimento origina o osso, fibroblasto. Exatamente. Então, na periferia da cartilagem, a gente começa a ver o fibroblasto, que é a basezinha dele. Aqui mais pro meio externo, a gente vai ter o condrozo. Entendeu? Então, mais basal, tá? Quando a gente entende, quando eu falo basal, pessoal, na histologia, eu quero dizer que é em relação à origem do tecido. Então, se vocês forem perceber aqui, a célula mesenquimais na periferia da cartilagem do osso, origina o antirular. Então, na interseção ali, a gente vai saindo da célula mesenquimal e indo pra parte mais cartilagemosa, é uma parte basal. Essa região é chamada de pericônica. Os fibroblastos mais internos deste local diferenciam-se com os doblastos. Lembra que eu falei pra vocês, pessoal, aqui, a periferia, mas a base é mais coloblasto, periférico, basilar, base. No meio, que é onde a gente vai às vezes jogar, vai ser o quê? Ócito. Então, o blasto é mais basal, mais periférico, o outro ócito é mais interno. O mesmo foi pro osso, né? A gente tem um osteoblasto mais basal. E aí, no osso, quando a gente fala que o osteoblasto é mais basal, quer dizer que ele armazena mais cálcio, né? Porque ele vai ficar mais dentro do osso, ele vai armazenar mais cálcio. Já o osteócito, os osteoblastos, eles vão liberar muito cálcio, então vai ser relacionado a liberar cálcio. Se a gente fala assim, que o hormônio calcitonino está relacionado ao osteoblasto, o hormônio, o paratormônio, está relacionado mais ao osteoclastico, osteoclastico. Então aqui, os osteoblastos mais externos deste local diferenciam os condoblastos que produzem matriz cartilaginosa. Então, pessoal, pensa um pouco. É claro que vai ser o condoblasto que vai formar essa matriz, porque a matriz não está para dentro. O condoblasto também está para dentro, então quem produz a matriz cartilaginosa é justamente o condoblasto. Mas, cada vez assim promove o crescimento ou posiciona a matriz cartilaginosa. Exatamente, então a gente vai crescendo a cartilagem de dentro para fora. Está perfeito, 28,5. Verdadeira. Na B, osteoclasto sintetiza um componente orgânico da matriz óssea, osteoide, o qual consiste em fibras colaginosas, protoblicanas, glicosamínicos e glicopotecas de adesão. Ficam dispostas lado a lado em comunicação com os outros por junções de GEP, os seus prolongamentos. Tá, pessoal? Na verdade, o que vai constituir a matriz óssea aqui do osso vai ser o osteoblasto. Assim como aqui foi o condoblasto, aqui é o osteoblasto. Tá? Beleza? Falso. Vocês veem que essa parte do tecido conjuntivo cai demais, né? Eu já deve ter feito várias questões dessas já. Vamos lá. Na C, as células adiposas através da pinocitose. Tá? Pinocitose, pessoal, não sei se vocês lembram, eu vou mostrar pra vocês ver o que é. Não, aqui o que está errado é porque assim, ó, o osteoblasto, ele não vai sintetizar a matriz óssea. quem faz isso é o osteoblasto. Vamos ver. Assim como aqui em cima era o osteocondroblasto. Tá? Então, assim, pessoal, pinocitose é naquela classe das exocitoses e endocitose, né? E pinocitose, pinocitose, pinocitose é o que a gente está no sentido de ser algo pequeno, né? Algo em vesículas, tá? Olha só. Pinocitose é um tipo de endocitose, só que a gente vai fazer por meio de quê? De pequenas partículas. Ó. Então, a facocitose aí simplesmente vai entrar, pinocitose que a gente tem uma parte um pouco menor, fluida, como se fosse. Vamos ver o que está aqui dentro. Então, ó, células adiposas através da pinocitose englobam lipídios provenientes da alimentação. A síntese de triglicerídeos, isso acontece mesmo com o que vocês que a célula adiposa tem triglicerídeo, que é o ácido graxo mais o glicerol, né? Ocorre no retículo do plasmático liso. Perfeito. Perfeito também, né? Vou fazer isso pra vocês também. Quando necessário, os triglicerídeos são hidrolisados em ácido graxo de glicerol, os quais são liberados na fuente de sanguínea. Perfeito, pessoal. Então é isso. Justamente quando a gente está na situação de ácido-dose metabólica, quando você está muito tempo sem comer, você começa a fazer o quê? Pegar o triglicerídeo do pressão da adiposa e começa a quebrar ele em ácido graxo de glicerol. O glicerol, ele converte rápido em cólculo, depois faz ciclo de Krebs e acabou, vira ATP. E o ácido graxo, ele tem que fazer o ciclo da beta-oxidação. Ele vai fazer isso lá no fígado, libera o oxida, sai, volta e libera vários ciclos de acetils para fazer vários ATPs. Inclusive, que é bem mais eficiente em ATP do que se fosse por meio de glicose. E para a gente fechar aqui na D, a cartilagem é rica em vasos sanguíneos. Quem aí tem PIS sim sabe que não, né? A gente já marca falsa, né? Aquele conhecimento popular. Olha só. E vasos linfásticos e negros. Os gases e nutrientes se difundam nos vasos de tecido conjuntivo e o líquido sinovial das articulações. Na verdade, pessoal, a cartilagem não tem vaso sanguíneo. A gente vai fazer uma nutrição, uma oxigenação por meio de condução. A matriz do seu celular vai ajudar isso tudo a ser mantido. Beleza? O pessoal do piscinho lembrou disso também na hora, né? O professor eu fui botar aqui sangrou para dar com pau. Ele pegou um lugar errado, né? Beleza, galerinha? Tranquilo? Alguém quer tirar alguma dúvida?